O favor, mais vilão O favor, mais vilão O favor, mais vilão Quem dá permêuista pela Compare, Eu acho que eles faramam Como se aplicarem O favor, mais vilão Obrigado por assistir. E eu tomo, quando chegaeties, eu faço um lugar Oh, 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 oh Quem é que precisa de Deus antes? Oh, 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 oh Quem é que precisa que a luz ingressa a comece? Oh, 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 oh Amém. 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 Amém.